Fala galera, beleza? RonaldinhoDH aqui com mais um vídeo pra vocês de My Summer Car. E galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo passado aí, eu trouxe assaveiro pra emplacar, galera. Já aproveitei que eu estava na cidade, comprei o engate e já está ali a carretinha. Porém, não vou levar hoje pra casa, vou apenas com o carro e vou tirando um racha, mano. Então já vai deixando o like, vai compartilhando, lembrando aí... Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, seja muito bem. Vamos tirar um racha que vocês doidam aí. Coloquei seis marchas na saveiro, galera. Seis marchas, vocês têm noção? Quero que ele fica nervoso. Vamos, meu filho. Acelera essa tarifa, velho. Aê, isso que eu gosto. Ausa indo, cara. Eita. O carro amarelo está todo perdido ali, galera. Então, vamos entrar aqui na saveiro. Esperar os caras, porque eles vão fazer o showzinho aí, né? Dar a volta na cidade, fazer o drift. Botar o cinto. Seis marchas, galera. Eita. E aí, fião. Bateu a nave, é? Ah, não. É hoje que ele não vai vir. Ah, não. Vou desistir desse cara. Vou tirar a racha com o carro, velho. Deixar ele aí. Esperar o primo dele mesmo. Cadê o primo dele? Tá chegando ali, ó. Esse aqui é zica. Vou tirar a racha com ele, galera. Ele já partiu, fi. Vambora. Deixa o carro amarelo aí. Fogação é tanto que eu até me perdi ali, galera. Vou tentar ir sem ligar o nitro, mano. Esse quebrassol tá me atrapalhando na hora dos rachos, hein? Ui, o saveiro tá muito leve, mano. Tá flutuando. Ui, tirei uma fina. A quarta. Quinta marcha. Minha nossa. Tô sentindo que não vai dar bom isso aqui, galera. Mano, o carro tá muito leve. Sabe o que eu já entro na contramão mesmo. Vou ter que tirar esse quebrassol, mano. Tô sem visão nenhuma do carro. Eita, lá onde ele foi. Ah. Não consigo tirar a racha com esses caras. Vou dar um top speed no meu carro aqui. O carro amarelo afinou. Bora pra casa. Outro dia a gente volta aí. Tira um racha aí. Maneiro. Eita, bagaçou o motor, velho. Puta merda, mano. Nem o nitro eu liguei e o carro estourou o motor, velho. Tá de brincadeira. Olha isso. Olha aqui. Caraca, velho. Olha aqui a freada que o carro deu, galera. Perdi. Caramba, que susto, mano. Olha quem tá vindo aí. Olha o seu Zé Ruelo. Agora eu estou ferrado, galera. Pra ir embora pra casa. Que prejuízo, velho. Grudei no freio e o carro... Não parou. Fez até um buraco aqui no... Na carroceria do carro. Vai vendo. Olha, velho. Que cacetada que eu dei na árvore. Ainda... Ainda bem que eu tava com o cinto de segurança. Se não... Olha isso. Pistão 2 quebrou. Mas deve ter quebrado mais coisa ainda. Deixa eu ver o prejuízo aqui. Mano, o carro tava intacto, velho. Olha aí. Vou até abaixar a cabeça aqui pra não passar muita vergonha. Os caras que eu tirei, mó onda da cara deles. Esses caras tão aí de milhão na estrada, velho. Tá de brinco esse motor, cara. Tava com óleo. Hum... Por isso que estragou o motor do carro, velho. Óleo baixo. Bom, o que me resta agora é buscar uma solução pra mim vir pegar esse carro. Pior que aqui o ônibus não para. Somente o... O cobrão que para com o joinha, mas ele só anda na estrada de terra, né? Maluco. Fiquei triste agora. Primeiro racha ca... Caçaveiro. Já me estoura o motor. Também vacilo, né, cara? Eu lembro que eu tinha visto o óleo desse carro. Não tava baixo, não, mano. Deve ter alguma coisa zoada aí. Bom. Galera. Infelizmente, eu vou ter que encerrar o vídeo aqui. Minha pretensão era fazer um vídeo até chegando em casa e tal. Tirar um racha. Deixa eu ver se eu consigo uma... Uma carona. Não segue nada. Esses caras aqui não param. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho que... Eu não gostei do que aconteceu com o meu carro, mano. Primeiro racha e o bagulho já vai... E dá pau, mano. Galera. Nos vemos no próximo vídeo. Daquele jeito. Fui! Tchau, tchau.